Obrigado. 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 ... ... ... ... La purge ... ... O que é isso? 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 . 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 Meu Deus! Stop! Just double checking. Stop, meu Deus! Mas a cabeça cost me 750 pounds. Stop, meu Deus! Tem uma... Tchau! Peeper. O que é isso? Boa! 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 Então, você precisa de internet para isso. O que é isso? Obrigado. Out. Out. Four. One. Out. He obviously heard me. Hmm? He obviously heard me. Mm-hmm. Don't worry. The right's going to be close. Yeah. No, you should have. When they go back like that. Click it. Four. Yes. No. Turn only. Four. Down. Wait. Yeah. Hand it in now. You. Yeah. No. No.